Iniciando a entrevista coletiva com o goleiro Rafael Pascoal, que permaneceu no elenco do Botafogo para a temporada de 2023. Rafael, primeira pergunta. O Botafogo montou um elenco jovem para este ano. Muda algo para você nesta temporada, por ser um dos remanescentes e o mais velho do grupo? Acho que não muda, não. Os jogadores, apesar de serem jovens, a maioria já disputou competições grandes. Competições, inclusive, que a gente vai participar este ano. Acho que só fortaleceu. A segunda pergunta para você, Rafael. Você foi mantido como goleiro no elenco do Botafogo. Nas competições passadas, não foi titular em todos os jogos. Acredita que com essa confiança que lhe foi dada pelo Tricolor, será o titular a partir do primeiro jogo contra a portuguesa? Fiquei muito feliz em ter renovado com o Botafogo, mas em momento nenhum. Desde a minha renovação até o dia de hoje, alguém me falou que ia ser titular e não ia ser titular. Eu trabalho todos os dias para jogar. Acho que é uma responsabilidade de qualquer atleta no clube querer jogar, estar pronto para isso, mas não teve esse tipo de conversa até agora. A próxima pergunta, Rafael. Gostaria que você fizesse uma análise do seu trabalho e do treinador de goleiros, Marco Tedeschi, em relação ao que lhe passa no dia a dia. Dicas de treinamentos e se você se sente como o número um do Botafogo para o Paulistão. Sobre o Tedeschi, um trabalho muito positivo, um profissional que estudou bastante, tem uma experiência em grandes clubes. Dito desde que ele chegou aqui, praticamente não teve erro dos goleiros nas partidas 4A e no David, enfim. Eu acho que é um grande profissional, passa muita coisa positiva para a gente, ensina bastante no dia a dia. É um cara que gosta de trabalhar. E acho que isso que é o mais importante de tudo, quando você tem um profissional que está ali do seu lado todo dia. Rafael, já é possível traçar uma comparação do elenco do ano passado e deste ano? Qual a diferença que você vê nos dois elencos? O elenco do ano passado, em 2022, foi vitorioso. Acho que ele conquistou objetivos no clube, algo que tem que ser muito valorizado. Esse ano vão ter mais jogos, subimos o nível de competição no brasileiro. Então o elenco acabou se fortalecendo e é uma coisa muito positiva para o clube. Rafael, no ano passado, você não figurou como titular, nem com o Zago que te indicou e nem com o Bayern, exceto nos jogos da Copa Paulista. Você viu como justa a decisão de ambos por David e agora com a chegada de Matheus e Levi, com a aprovação de Bayern. Vê como boas chances de sair na frente e ser titular no Botafogo? No começo do ano eu ia jogar, acabei pegando Covid, o David jogou, foi muito bem. Manteve a sequência positiva o ano todo. Sobre ser justo ou não ser justo, não cabe a mim. O que cabe a mim é trabalhar todos os dias, eu tenho que gastar energia com o que eu posso fazer. E se você tem um outro profissional da sua área que está atuando bem, você pode fazer, ajudar, treinar forte todos os dias para elevar o nível dele, não deixar acomodar. E acho que foi o que aconteceu ano passado. A última pergunta para você, Rafael, que qualidades você tem a mais que o Matheus Albino e que te levam a acreditar que você deve começar o Paulistão como titular? Começar o ano no banco, seria uma frustração para você? O Matheus e o Levi são grandes goleiros, não chegaram aqui à toa, grandes profissionais. Apesar de ser um pouco mais jovem, o Levi está mostrando um goleiro muito bom. Já jogou campeonatos profissionais sendo super jovem, acho que é um cara que tem muito potencial. O Matheus nem se fala, é um cara que jogou Série B. Então são ótimos goleiros, vai ser a decisão do treinador, independente do que decidir, eu vou respeitar bastante, como sempre fiz, como fiz minha carreira toda. O importante para mim é trabalhar forte no dia a dia, fazer tudo o que eu posso dentro do que cabe a mim. A decisão vai ser tomada por outras pessoas, independente do que resolverem, eu vou respeitar. E não tem frustração nenhuma, estou em uma grande equipe. Como disse agora há pouco, trabalho bastante, me esforço bastante. E coisas que não cabem a mim eu não fico me preocupando tanto, porque nem é isso que a gente deve fazer.